Bem, saudação a todos e todas que estão acompanhando a CETV, começando o Conjuntura em Cápsulas, vai ser a honra de começar o primeiro do ano e hoje a gente vai abrir esse ano de discussão na CETV falando sobre o assunto que vem tomando conta do debate econômico desses quase primeiros seis meses de governo Lula, que é o eterno debate entre política fiscal, política monetária, presidente Lula versus Roberto Campos Neto e em cima disso discutir um pouquinho taxa de juros, a briga em si, institucionalmente, o que ela significa, o que ela diz, pode ou não pode, como é que funciona esse tipo de coisa e como é que bem outras economias, outros lugares aceitam ou não ou vem com bons ou maus olhos esse tipo de discussão sobre política monetária. E falar um pouco também da própria gestão Campos Neto, tentando um pouco entender como é que funciona essa história da taxa de juros, principalmente para aqueles que não são economistas. A partir disso, tentar entender como é que funciona a briga e o porquê dela, qual é o motivo que funciona a briga, para a gente não pensar que é só picuinha entre uma pessoa e outra. E, em cima disso, tentar avaliar também se a própria gestão Campos Neto é motivo de briga, motivo de disputa ou não, para além das questões políticas, que os próprios jornais revelaram a participação dele em eventos de campanha, em eventos do círculo próximo do presidente Bolsonaro e também dentro de um grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro, inclusive no período onde não era mais presidente Bolsonaro, já era presidente Lula. Vamos tentar reunir essas questões, tentar explicar tudo de forma bem didática e devagarzinho para a gente entender e se posicionar dentro dessa briga que está tomando aí desde o começo do ano, pelo menos. Primeiro, taxa de juros. Vamos entender um pouco o que é essa taxa de juros, como é que o Brasil está nisso e qual é a importância e o porquê que é tão relevante e urgente a gente discutir isso. Primeiro, vai lembrar que o Brasil hoje pratica as maiores taxas de juros do mundo, a maior taxa de juros básica do mundo. E, se eu não me engano, a terceira maior em termos nominais, é mais alta do mundo em termos reais, que é a que importa. E, se eu não me engano, a terceira mais alta em termos nominais. O Brasil está sozinho nisso? Ele não está sozinho nisso, mas só para a gente ter uma ideia. Em termos reais, a gente está em torno de 7,3% de taxa de juros. A segunda maior, no momento, é o México, 5,5%. Em seguida, Chile, 4,7%. E Colômbia, 3,4%. A gente pode perceber que existem quase dois pontos percentuais de diferença em termos de taxa de juros reais do Brasil para o segundo colocado, que é o México. E, depois desse pessoal todo que eu falei, começam as taxas de juros mais altas do mundo, que aí já são de países asiáticos, quer dizer, de economias ditas emergentes, mas da Ásia. Como, por exemplo, Hong Kong e Indonésia, com taxas de juros em torno de 2,3%. O que é interessante da gente dotar nessa discussão? Primeiro, as taxas de juros dos emergentes são, em geral, mais altas, realmente, do que aquelas dos países desenvolvidos. E, dentro dos emergentes, a gente repara também que a América Latina pratica taxas de juros significativamente mais altas também do que do conjunto restante de emergentes. E, aí, dentro disso, o Brasil é o campeão em praticar as taxas de juros mais altas do mundo. Dito isso, a gente pode perceber que a gente pode olhar a taxa de juros e pensar nela, de uma forma, numa primeira aproximação, como uma espécie de queda de braço, de cabo de guerra entre aqueles que possuem o dinheiro e aqueles que precisam do dinheiro na outra ponta. Dessa forma, existe, na verdade, uma determinação de público político da própria taxa de juros. E o que importa é também como aqueles que detêm o dinheiro enxergam aquela situação e optam por praticar aquela forma de rendimento com seu dinheiro em detrimento de outras a partir da sua posse sobre dinheiro, sobre o próprio capital. Partindo desse princípio, existe algumas coisas que a taxa de juros deve minimamente cobrir, que são quase que consensuais, pelo menos em uma economia aberta, quer dizer, na economia, os fluxos financeiros pouco regulamentados, como é a do Brasil. Primeiro, a cobertura do que se acha razoável em relação ao risco daquelas economias de implica. Depois, a taxa de juros, referência básica do mundo, que é, no caso, a taxa de juros do norte-americano. E, por fim, as expectativas de inflação. Se a gente fosse cobrir todas essas questões, o Brasil poderia ainda significativamente diminuir a sua taxa de juros, pelo menos no patamar médio que a América Latina pratica. Ou seja, o primeiro ponto interessante dessa discussão é que, ok, aparentemente os detentores de dinheiro não gostam muito de emprestar para a América Latina, e a América Latina pratica a taxa de juros mais alta do mundo. Mas, dentro disso, existe uma opção política de sintonia dentro desse universo do Banco Central e praticar, dentro desse conjunto, as taxas de juros ainda mais altas do mundo. E, bem, por que, então, que os detentores do dinheiro definem essas taxas de juros tão altas para a América Latina? Aí a gente começa uma série de discussão que divide, na verdade, o que a gente chama de ortodoxos e de heterodoxos. E as outras correntes que não se sentem muito à vontade em serem incluídas dentro dessas duas classificações. A primeira questão, se a gente for pelo lado dos ortodoxos, eles vão ter uma resposta basicamente relativamente simples, porque os nossos modelos dizem isso. As determinações de causalidade resistentes dentro da economia tisem, e dentro da taxa de juros e da meta de inflação fixada, em 3%, a gente tem que ter essa taxa de juros. Se a gente for entrar naquele amplo campo de heterodoxia, a gente vai ter mais, pelo menos, um conjunto vasto de explicações de por que a taxa de juros são altas dessa forma. Desde explicações por questões expectacionais, vamos dizer assim, até por questões políticas. Porque os detentores do dinheiro possuem os instrumentos que permitem ele a determinar taxas de juros politicamente tão altas. Mas veja, dentro do campo ortodoxo, existe uma brecha de discussão política, que é o seguinte, por que devemos ter uma meta de inflação de 3% ao ano ou menos. Isso, por ser só, já é uma interferência política, uma determinação política sobre questões ditas técnicas referentes ao Banco Central. Pelo menos esse espaço consensual em todas as correntes existe. Aí chegamos na questão da briga. Dito isso, a briga passa a ser um tanto justificada. Quer dizer, independente da abordagem teórica e da forma teórica como você olha o problema, existe um espaço de determinação política onde cabe discussão, onde cabe debate. Ou seja, a independência, a autonomia do Banco Central não diz que ele é blindado ou que ele deve ser imune a qualquer tipo de crítica ou a qualquer tipo de questionamento sobre as preferências de definição dos alvos, das suas metas e da forma como ele lida e determina o problema. Veja, um ponto percentual de taxa de juros feliz equivale mais ou menos a 30 bilhões de reais que a gente gasta mais no pagamento de dívida. Então, não é uma escolha meramente técnica você achar que um pontinho a mais ou a menos vale a pena. Dito isso, a gente passa para a nossa última questão que a gente trouxe para o debate, que é a gestão do Campos Neto, Campos Neto em si. Bem, o Brasil passou, durante a gestão do Campos Neto, para a redução mais rápida da taxa de juros no mundo para o aumento mais rápido que uma taxa de juros referência no mundo teve. Ou seja, a gente teve um momento de afrouxamento monetário seguido de um momento de aperto monetário que é ímpar na história da política monetária, pelo menos desse século XXI. O que mostra uma certa complicação na própria gestão que o Campos Neto teve e que cabe questionamento, inclusive, pelos seus efeitos, sobre a volatilidade cambial e sobre a efetuação que o Brasil teve em 2020 e 2021, que cabe questionamento. A taxa de juros se comportou de forma extremamente rápida, tivemos uma volatilidade cambial muito, muito alta e uma volatilidade de preço muito, muito alta. Portanto, a gestão do Campos Neto é questionável em todos os sentidos que a política monetária pode ser questionada. A briga é legítima do ponto de vista político e teórico e a gestão do Campo Neto é digna também de questionamento quanto à sua, vamos dizer assim, eficiência técnica e capacidade de gestão. E aí a gente não precisa nem falar sobre as questões políticas relacionadas aos indícios de envolvimento do próprio Campo Neto na política brasileira. Isso a gente termina aqui nossa breve discussão, na verdade, sobre a conjuntura, a nossa conjuntura em cápsula hoje aqui da TV CEP e um até breve aí para todos que estão acompanhando a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.